O ator mexicano Renato Lopes, de 33 anos, foi encontrado morto na cidade de Jilicó, no México. Segundo informações do jornal Universion, o ator protagonista do filme Macho, que ainda está em cartaz no país, teria sido morto a tiro. Amigos do artista confirmaram a notícia e disseram estar impactados com o ocorrido. Renato estava dentro de um carro com o empresário Omar Girón, que também morreu. A Procuradoria Geral da Justiça do Estado do México informou ao jornal que iniciou as investigações para esclarecer a morte dos dois, que foram encontrados em uma comunidade na cidade chamada Santa Maria. A polícia chegou ao local após moradores relatarem que havia um carro abandonado na região. O corpo do ator foi identificado por causa de uma tatuagem. O corpo do ator foi identificado por causa de uma tatuagem.